Tem informação? Tem, tem informação. Porque a gente sabe que está muito desencontrada essa questão do Cristaldo, né? Então, muita gente dizendo que sim, que vem, que não vem, que vem, que não vem. E fui confirmar agora a notícia mais recente pela Argentina, Dão, que o jogador vem para o Santos. Porém, entrei em contato agora com uma pessoa do conselho gestor, há exatos menos de cinco minutos, e me confirmou. Não vem. Não. Cristaldo não vem. Então é o seguinte, bye, bye, tristeza. Já era, já era. Não vem mais Cristaldo. Confirmei agora com o CG mesmo. Qual a posição dele? Qual a posição dele? Vê se ele responde, quem é que vem. Meia. Não sabem quem vem, porque não está fácil para o Santos, não. Não, não está fácil, eu entendo. Tem que levar em consideração, é muito fácil criticar. Mas a gente não pode esquecer a situação em que deixaram o Santos. Quando eu falo situação, ah, porque o Santos tem que ter criatividade, eu sou o que cobro isso, tem que buscar. Só que quem é de fora do Brasil não vai confiar num clube que estava comprando o jogador, não pagava e revendia para outro. Essa é a imagem que ficou. E não foi um caso só, né? E não foi um caso só. Então não é tão simples assim. Ah, quem que vai dar garantia bancária para o Santos? Qual a instituição? Não está tão simples. Eu acredito que até o final, lá no finalzinho, pode pintar alguma coisa. Porque tem muita gente também na América do Sul aqui, na própria Argentina, que também estão numa situação financeira pior que a do Brasil, e esperam de repente que o Santos possa fazer loucuras, ou outros times brasileiros. Não pintando nada, no final pode de repente pintar alguma coisa, mas que realmente não está fácil esse tipo de situação, não está. Mas, por outro lado, por outro lado, se você contratou alguém para resolver esses problemas, esse alguém tem que dar alguma solução. Que no caso é... Chumbinho. 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 Obrigado.